Olá, você que se conectou aqui no Vida Moderna e no Conexão Direta, aqui no programa Notícias da Semana e que eu tenho de volta aqui comigo o Gilberto Pavone e o Giba. Tudo bem, Giba? Fala Guido, beleza? Beleza e você? O Giba, eu separei aqui cinco notícias para a gente dar uma comentada hoje, eu quero que vocês saibam o seguinte, as notícias não são necessariamente notícias da semana, da última semana, são notícias que a gente pega, discute, vê qual é que são as melhores para levar para vocês, são notícias comentadas, ninguém vai ficar aqui lendo notícia não. Ô Giba, dessas notícias que a gente separou aí, eu vou começar com o seguinte, buscador usado por hackers causa pânico na internet, tá, basicamente essa notícia diz o seguinte, tem uma série de hackers aí que estão usando um dispositivo para invadir tudo quanto é computador, dado bancário, invadir até babá eletrônica. O que que nós temos que dizer sobre isso, hein? Isso aqui tá cada dia mais ousado, né? É, é o é o programa antigo que tava tava meio esquecido e agora começou a ser usado por hackers pra fazer vários tipos de invasões, porque ele vai procurando programas ali que ele se adequa e isso tá em um monte de dispositivos eletrônicos ultimamente. Cara, é a Matrix, né? Chegou. Pois é. Chegou a Matrix. Matrix. Exatamente. Na verdade é a internet das coisas, mas isso lembra bem a Matrix, né? E entra muito na moda atual que é espionar, né? Vamos todo mundo espionar. Exatamente. O governo tá espionando o governo, essa semana eu vi uma notícia também de uma escola nos Estados Unidos que tá contratando uma empresa pra espionar estudantes, o que eles estão fazendo na internet. Então tá uma moda espionar. Então os hackers estão espionando, a gente entrou nessa e agora a gente tá ferrado, porque tá todo mundo espionando a gente e é a Matrix que surgiu. Mas na verdade é uma questão aí que a gente precisa ter consciência. A tecnologia tá na nossa vida hoje, então a gente tem que se preocupar com um monte de coisa. A tecnologia tá no dia a dia, tá na babá eletrônica, vai tá nos eletrodomésticos, vai tá nos carros. Então a gente tem que ter na consciência que o que a gente chama de tecnologia, de internet, não é só computador. Ela não vai tá na nossa vida a hora que a gente seita, diga o notebook, tablet, o computador, qualquer coisa assim, não. Ela já tá, tá por aí. Então é bom tomar cuidado. Exatamente. Se preocupa se o pãozinho tá fresco, não tá? Se preocupa se o ônibus tá levando a gente pro lugar certo, com segurança, ninguém vai morrer no meio, mas tem que ser essa mesma coisa. A hora que a gente for comprar a tecnologia, tem que ser assim. É, não tem jeito. E eu vi também, já faz um tempo, isso já faz uns dois anos, eu vi uma reportagem do New York Times que dizia o seguinte, que tinham hackers que estavam parando na rua pra entrar em carros conectados, ou seja, carros que tem muita engenharia embarcada, muita tecnologia embarcada, os hackers estavam conseguindo entrar nesses carros, abrir os carros, ligar os carros e roubar os carros. É. É verdade. Já em uma dessas conferências de hackers, na Adaircom, teve uma demonstração de como invadir um carro, não lembra a marca agora, nem vou citar, mas enfim, um cara especialista lá, em segurança, tava mostrando como é possível invadir um carro, e a partir daí tomar controle do automóvel. É incrível, né? Esses dias eu tava vendo num site que brinca com notícias do futuro. É. Ele mostra como seria o jornal daqui a alguns anos. Então, ele tá lá, em 2017, o júri decidiu não culpar o dono do carro por um atropelamento de 20 pessoas, né? Ali contava toda a história. Sim. Aí falava que a polícia tava em busca de uma gangue de hackers asiáticos, que é especializada em hackear automóveis. Então, eu não acho que a gente tá longe disso, não. Pô, você já pensou que você tá dirigindo e aí você perde o controle do carro e o outro cara assume o controle? Complicado, né, Gil? Pois é, né? A gente ainda tem, já tem que se preocupar com a mecânica, se tá tudo certo, se o motor não vai falhar, se a suspensão não vai quebrar agora. Mas a verdade é isso, o carro se tornou um smartphone sobre rodas, né? Exatamente. E vai ter mais coisa ainda chegando por aí, tem os driverless cars, que tá sendo chamado, que na verdade são carros robôs, né? As principais montadoras já tem projeto, o Google tem projeto e isso deve, pelo lado bom, vai aliviar um pouco do tráfego, vai organizar, porque na verdade vão ser sistemas conversando. Mas também abre essa brecha, essa nova brecha de segurança dentro da nossa vida. É, abre tudo, né? E nessa matéria aqui até fala que os caras conseguem invadir desde babá eletrônica até usina nuclear, né? Quer dizer, é uma coisa bem maluca. E o que é pior, que eu tô vendo aqui, eles falam que a negligência dos usuários é uma coisa impressionante. Então em muitos dispositivos eles viram que o login era a palavra admin e a senha era o famoso 1, 2, 3, 4. Agora não foi nenhum, nem dois, nem três computadores, foram centenas de computadores. Quer dizer, o usuário também é bem negligente, né? Não, é, se aqui no meu prédio, se eu abrir aqui pras Wi-Fis, provavelmente eu vou conseguir entrar em alguma que deve ter isso daí. O nome do usuário é admin, login 1, 2, 3. Pois é. Ou internet 1, ou às vezes o nome do Wi-Fi é o nome da pessoa. Exatamente. E aí dá pra, a senha ou o usuário também é. Então, engenharia social, né? Isso é mais antigo, é tão antigo quanto a internet. Exatamente, isso não tem jeito. Lembra aquele Kevin Mitchell, que foi considerado o maior hacker do mundo, há uns anos atrás e tal? Sim, sim, sim. O grande feito dele foi invadir uma empresa e a internet não era tão evoluída quanto é hoje. O que ele fez, na verdade, foi se fingir de correio, ou mandou pelo correio, um disquete que estava com um programa malicioso lá. E aí a pessoa ali, uma analista, secretária qualquer, enfiou aquilo lá no computador da empresa, o tempo do disquete ainda. É, já era, né? E ele conseguiu invadir. É, e na verdade a tecnologia era simplista demais. A grande sacada foi a engenharia social. Exatamente. Ele simular o negócio pelo correio e a partir daí gerar confiança na pessoa e fazer ela entrar nesse esquema. Exatamente. Só pra lembrar quem tá assistindo a gente aqui, aqui no Vida Moderna mesmo, aqui no Antes de Comprar, tem lá uma entrevista sobre segurança da informação, que um especialista dá muitas dicas de como formar senha. Mas vamos continuar aqui com as notícias. Mais uma de segurança, Giba. Programa que rouba dados bancários prospera no Facebook. O nome do programa é Zeus e ele rouba informações bancárias e chega até a simular uma página do banco do correntista, né? Mais uma aqui pra gente se preocupar, hein? É, tem a ver com a primeira notícia aí, né? Novamente é o uso de engenharia social pra acabar roubando dados ou mesmo dinheiro das pessoas. Eu não sei se tem muita saída nisso daí, viu? Acho que a maior saída disso daí é você ter um pouco mais de malandragem nas coisas, sabe? Você vê uma coisa no Facebook que soa meio estranho ou parece que não foi seu amigo mesmo, então desengana, não clica. Tem que ser malandro nisso. Exatamente. Aliás, acho que tem que ser mais ainda. Você tem que ser cético. Tem que ser cético. É, não pode acreditar aí, não. Ou isso é um misantropo. Você tem que adotar misantropia nisso daí. O negócio é o seguinte, vamos ser claros. Vamos ser claros nisso daí. O banco não vai te mandar informação falando que sua conta tá assim, assada, que vai cuidar de você e vai mandar outro programinha pra te dar uma... O banco não faz isso. Não, não faz. Ele faz isso por e-mail. Ele faz isso pessoalmente. Por e-mail ele não faz. O governo não vai te mandar um e-mail falando que você tem dinheiro pra receber. O governo não faz isso. Imagina, cara. O governo não vai falar que você tem dinheiro pra receber. Então é bom ser cético quanto a isso. Você não vai ter nenhum vice-rei, filho de vice-rei africano falando que você tem dinheiro pra ganhar. Não, milhões de dólares. Os caras estão se bichando. Você não tem dinheiro nenhum pra ganhar, meu. Os caras querem te tirar dinheiro. Então você tem que ser absolutamente cético ou mesmo misantropo. Você não tem que acreditar na humanidade. Os caras estão aí pra te ferrar. Não, essa coisa do africano com muito dinheiro, com milhões de dólares, é muito louco, né? Porque um cara com milhões de dólares pra receber, ele chega pro vizinho dele e fala o seguinte, escuta, vou botar na tua conta, do que ele pegar e mandar um e-mail pra um cara no Brasil que ele nunca viu na vida, falando, olha, deposita aí na sua conta, aí você me dá um pouco, aí fica com o resto. Pô, vai pro vizinho dele e fala, escuta, meu, eu não posso receber essa grana aqui, se é pra você botar na tua conta, pra mim, é muito louco. E tem gente que clica, né? Meu, é assim. Também a gente tem que lembrar que tecnologia tá aí, é coisa nova, é surpreendente e tal, mas tem umas coisas muito velhas, sabe? Esse negócio de conto do vigário é muito velho e aquele ditado que nasce um otário a cada dia tá valendo até hoje. Tem um tio meu que falava o seguinte, ele já morreu. Ele falou assim, olha, enquanto não nasceu o último, não nasceu o último otário, cara. Enquanto não nasceu o último ser humano, não nasceu o último otário. Eu comecei minha carreira de jornalista cobrindo policial, e eu fiquei impressionado que tinha um golpe. Eu era, imagina, moleque na época lá, tinha mal acabado de entrar na faculdade. E, na verdade, eu fui fazer charge e tal no jornal e acabei fazendo algumas coisas de policial. E eu fiquei impressionado que tinha o golpe da loteria, né? Que a pessoa tinha, o malandro ficava ali na porta da caixa, que é quem paga o prêmio da loteria, esperando a pessoa pra receber o prêmio, né? Tinha o esquema de vigiar tudo, saber qual é a pessoa. E aí, eu chegava assim e oferecia, falava, olha, eu tenho aqui... Aliás, não, esquece, é completamente o contrário. O malandro ficava ali falando que ele tinha o prêmio pra receber. Aí, não podia, por uma questão de documento e tal, assim. A pessoa entrava no banco e ele falava, olha, eu tenho esse prêmio pra receber, só que eu tô com uma documentação ruim, você pode ir lá receber o prêmio pra mim, você apresenta seus documentos e tal, são 30 milhões, alguma coisa assim. A pessoa, claro, né, eu vou pegar o dinheiro e tal, beleza. Falou, só que pra você receber, eu não posso ter confiança em você, senão você deixa aqui 10 mil comigo, e aí você vai lá, a hora que você voltar, você me dá os meus 30 milhões e eu te dou esses 10 mil. Aí, a pessoa muito inocente, fala, ah, beleza, vou lá, né. Aí, quando voltava, não tinha mais o cara. Então, continua a mesma coisa, essas coisas de golpe no Facebook é assim. Então, novamente, o importante é você ser absolutamente cético quanto a isso. Não tem, não tem, ninguém vai te dar dinheiro, esquece. Esquece, é. Se ficou um pouquinho estranho aquilo lá, passa o mouse em cima do link, vê se o link é do banco mesmo. Outro dia eu recebi um scan desses de banco, tudo certinho, bem escrito e tal, parecia mesmo que era, mas aquela bobeira de, vou te dar um novo programa de segurança e tal. Mas aí, você passa, era só passar o mouse em cima do link, era o link de um hotel, que provavelmente os caras invadiram e tal, e tava usando isso daí. E aí, o texto é muito ruim, né, cheio de erro, cheio de concordância. Geralmente é, geralmente é. Esse último que eu recebi não era, não. Era bom, texto bom. Mas também é engenharia social, e assim, você precisa tomar muito cuidado. Eu caí nisso uma vez, que foi bem engraçado até. Eu tava numa revista fazendo uma série de reportagens ali com empresas financeiras, financeiras, e por um acaso, eu tinha acabado de falar com uma empresa tal, e tava esperando uma resposta. E aí veio um e-mail desses aí, falando, não falava nada assim, muito claro, mas falava algo do tipo, a sua resposta tá aqui nesse link, etc. Aí naquela correria de redação e tudo, e combinou de eu ter acabado de falar com a empresa, eu cliquei. Aí o competidor foi infectado na hora. Sorte que eu vi e tal, e pedi pro pessoal de TI resolver isso. Bem, então, pra gente finalizar aqui, fica o alerta. Então, você aí não vai clicando em qualquer coisa que você não conheça, não. E se vier coisa do governo dizendo que vai te facilitar a vida, aí que você não acredita não, né? Porque o governo jamais vai facilitar a vida de ninguém em qualquer lugar do mundo. O Giba, uma outra aqui, que ia ser mais light, não tem nada a ver com segurança, mas é que tá pra ser lançado aí, foi lançado, aliás, o relógio da Samsung, o Galaxy Gear, e ele, pela notícia, ele tem 10 horas de vida na bateria e 2 tamanhos de armazenamento, 6 e 8 giga. A internet vestível, ou a tecnologia vestível, tá começando a entrar na nossa vida, né? É, o relógio era esperado já pra ser lançado, a gente não sabia direito se ia chegar pela Samsung ou pela Apple. É. Mas era uma das coisas já certas de que ia chegar ao mercado, mas a grande novidade disso daí não é nem o tipo de tecnologia que ele tem, se ele é bonito ou não é, se tem bateria, claro, bateria longa importa, isso é uma dificuldade ainda que não foi resolvida, 10 horas de bateria pode ser pouco pra isso daí. Exatamente. Porque depende do que vai, de como vai ser usado. É. Mas a grande sacada disso daí é que ele é um relógio e principalmente ele tá grudado em você, ele tá na sua pele. Então, as empresas que trabalham com tecnologia pra área de saúde, de medicina, elas estavam loucas pra que surgisse um negócio assim. Porque elas têm um monte de possibilidade de começar a monitorar a saúde das pessoas, de monitorar a paciente, de ver como é que tá a pressão do sangue, se tem algum problema de pele, se a pessoa tá estressada ou não tá. E as empresas de esporte também elas queriam isso, pra saber como é que tá a atividade da pessoa, se ela tem que fazer mais esporte ou não, porque daí ela pode comprar mais produto da marca tal, etc e tal, né? Algumas empresas já fazem isso, mas isso tem que evoluir muito ainda. E aí tavam loucos pra que surgisse alguma coisa assim. E a coisa mais legal que as pessoas já estão acostumadas a usar tudo é um relógio. Sim. Que tinha sumido um pouco, né? Muita gente, eu mesmo não uso mais relógio. Também não. Quero saber as horas, eu olho no celular, pô. Exatamente. Exatamente. É, e agora veio aí, tem esse resgate do relógio, que na verdade vai ser qualquer coisa. Nem sei se a gente pode chamar isso de relógio. É, também não sei. Também não sei. Agora, eu não sei aqui no Brasil como é que isso vai funcionar, porque por causa dessa coisa de roubo, de assalto, né? Como é novidade, o pessoal que pratica um assalto aí de vez em quando, vai falar, pô, o cara tá com um relógio tecnológico, deve valer uma grana isso aí. Vai lá e vai roubar. Não sei como é que isso vai funcionar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e Europa, em alguns países da Europa, inclusive, tudo bem usar isso. Não tem problema nenhum. O que você acha disso? Eu acho que é um pouco de pânico exagerado, porque na verdade o preço é baixo se você comparar com relógios mesmo, né? Você pega um relógio de marca aí, qualquer. Ah, essa semana teve aí, roubaram o relógio, se eu não me engano, do Robinho, jogador de futebol, invadir a casa dele. Roubaram o relógio, era 900 pau, pô. Pois é. Pois é. É, esse relógio aí deve chegar pro... é que aqui no Brasil tem aquele problema de imposto e tudo, as empresas também não fazem muito esforço pra que isso baixe, o governo também não faz e tal. Deve chegar um pouco mais caro, mas na verdade isso vai ser um produto bem mais barato do que qualquer relógio aí que você possa pensar que tá no braço dos milionários. Ah, acredito que sim. É, mas também é que isso aí tem que se popularizar, não pode ser pra milionário também, né? Senão não faz sentido. Então, a gente tem que lembrar que isso é um produto tecnológico, a tecnologia não foi feita pra ser assim, ela foi feita pra ser popular. A gente tá numa fase de tecnologia popular, não tem mais aquela de que poucas pessoas podem ter. Exatamente, então você que tá vendo a gente aí, se prepara que daqui a um tempinho você vai ter um relógio tecnológico no pulso, você vai poder ver e-mail, temperatura, desculpe, previsão do tempo, até seus e-mails, pelo que diz a matéria. Ô, Giba. É, eu só quero dar uma dica pra isso daí, se você não precisar disso, não compre agora não, que isso daí vai evoluir muito e muito rápido. Vai, vai. Ele deve ficar mais bonito, deve ter um design mais agradável, deve ficar menor e tenha vários avanços aí de tela flexível. Então, ele deve ficar bem mais próximo de ser uma pulseira do que um relógio daqui pra frente. Então, se você não tem necessidade ou não é assim, fissurado por novidade, gosta de se exibir, acompanha, mas não compre exatamente agora. Espera um pouquinho que vai ser bem legal isso. Provavelmente. Bom, essa aqui agora é o seguinte, todo mundo tem ideia que o Steve Jobs, ele era um nerd, né? Ele era um cara que programava, fazia tudo. Mas aí vem essa notícia aqui, dizendo o seguinte, o Steve Jobs nunca escreveu uma linha de código pra Apple. Você imaginava isso, Giba? Eu não sei nem se eu cheguei a me preocupar com isso, na verdade. Eu também não. Porque eu acho que a pergunta que tem que ser feita por quem lê esse tipo de notícia é, e precisa. Pois é, e precisa. Ele precisava ter escrito alguma coisa. É, mas no imaginário popular... A grande virtude dele não era escrever código. Era ser um grande executivo de negócios. Assim, a gente pega aí, empresa brasileira, por exemplo, né? A gente tem várias empresas aí que o dono foi quem fez o produto, quem escreveu o código do software, etc e tal. E as empresas estão com uma dificuldade imensa de vender, elas não conseguem se posicionar no mercado, elas não conseguem inovar no produto, elas não conseguem fazer nada que não seja escrever linha de código. Então, tem que tomar isso com o exemplo, tá? Ele não escreveu nenhuma linha de código, ótimo. Os executivos brasileiros e os outros têm que falar, ótimo, e pra que que ele precisava? Exatamente. A grande virtude dele era ser um executivo, né? De ter aquela coisa do campo de distorção em volta dos jovens, né? Que existia. É. E tudo que ele apresentava era uma coisa fantástica e tal. Então, as pessoas têm que aprender, os executivos têm que aprender que é assim que funciona. Uma coisa é escrever código, outra coisa é gerenciar uma empresa. Exatamente. Agora, por que que eu selecionei essa notícia aqui? Porque no imaginário popular, e muitas pessoas falavam isso pra mim, que o Bill Gates era um gênio, que ele entendia tudo de computador, as pessoas achavam que ele programava. Várias pessoas falavam pra mim, pô, o Steve Jobs é um gênio, olha o que ele faz, o iPod, o iPhone, ele programa tudo isso. Eu falei, não, não programa nada, ele nunca programou muitas coisas. Então, no imaginário popular, ele era um cara nerd, ele era um cara que programava computador. Por isso que eu chamei essa notícia aqui, entendeu? Um dia a gente pode conversar sobre esse conceito de nerd aí, que tem bastante coisa esquisita, já é uma coisa muito velha. É. Agora, o Bill Gates também, ele é conhecido por ter escrito DOS. Exatamente. Quando o Windows surgiu, já era outro cara. Já era outro cara, não escrevia mais nada. Que já saiu da Microsoft e hoje tá numa empresa de cloud. Exatamente, não escrevia mais nada, né? Mais nada. Então, o Bill Gates também ficou mais conhecido por ser um executivo lá, da forma dele, e hoje mais por ser uma pessoa da fundação, que ajuda várias organizações, tá preocupado com a saúde mundial e tentando usar o Big Data pra isso. Mas também é o mesmo caso, não interessa se ele escreveu ou não, ele tinha que ter escrito lá. Depois ele tinha que ser gestor da empresa, ele tinha que fazer a empresa dar lucro, se fosse posicionar no mercado. O que fez muito bem. E tá perigando agora, segundo o notícito do mercado, ia voltar pra Microsoft, né? Porque Steve Ballmer aposenta e a Microsoft tá quase numa marcha lenta aí, tá perdendo bonde de um monte de coisa, mas isso aí é uma outra conversa que a gente vai ter. Pra gente finalizar agora... Pode falar mais pra frente aí, que tem bastante coisa pra tu falar. Tem bastante coisa da Microsoft, que o público vai se surpreender. Agora vamos falar de uma fofoca, de um babado grosso aqui, que... Lá pras bandas do Google. O Hugo Barra, ele deixa o Google... E o motivo pode ser disputa amorosa. Essa aqui saiu no New York Times, por isso que eu selecionei ela, né? E eu peguei da Exame aqui no Brasil. E o Hugo Barra, que é um brasileiro, que ele ocupava um altíssimo cargo no Google, ele deixou o Google, foi pra uma empresa de celular chinesa. E o que tá por trás disso é porque ele deve ter tido envolvimento com uma das namoradas dos... fundadores do Google, né? Você viu essa notícia, você... O que você acha disso? Isso é um babado tremendo, agora tem outras implicações, né? É o babado da... É a celebridade, né? Aquela fofoca de celebridade na tecnologia, no mundo da tecnologia. Exatamente. Mas tem, é... Por mais que a gente considere esse tipo de notícia fútil, ela tem a ver com a gestão da empresa, do Google, que a gente tem capital aberto. E as pessoas que têm ações disso daí, da empresa, elas vivem de especulação. Então, qualquer fofoca, qualquer coisinha é motivo pra fazer subir ou descer a ação, ganhar e perder dinheiro. Então, muito tá disso daí. Agora é a crise dos 40, né? Porque o Sergei Bin trocou a antiga esposa dele lá, que tava em crise, que tem uns 40 anos, ele também tem uns 40 anos, trocou por uma de 26. Pois é. Que era a antiga namorada do Barra. Pois é. E aí tem uma coisa interessante... Que o nome dela é Amanda Rosberg, o nome dela. É. Que é bem novinha, ela era uma das principais marqueteiras do Google Glass. Exatamente. O óculos do Google. Tem uma coisa interessante aí sobre o Barra. Também é especulação e tudo, mas me pareceu muito que ele foi... Ele fez o certo. Ele cuidou pra que nem ele, nem o Sergei Bin, e nem a empresa, principalmente, ficasse envolvida nisso daí, naquela discussão que pudesse desgastar tanto o patrimônio da empresa, o valor das ações, quanto a imagem de cada executivo envolvido. Então, eu acho que ele fez muito certo nisso daí, né? A gente tem que lembrar aquele caso do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, né? Lembra como isso estragou a carreira do então presidente americano? Acabou, né? É, então. E acabou promovendo a carreira da mulher e a vida de celebridade da Monica Lewinsky. Deu uma crise imensa no governo. Ele quase foi pro impeachment por causa disso. Então, eu acho que o Hugo Barra fez muito certo nisso daí, né? Pois é. Fora da celebridade, que me parece típico, é crise dos 40, né? É engraçado que, geralmente, as pessoas compram uma Harley Davidson e passam, né? Compram um brinquedo novo, uma lancha, um iate, e aí passa essa crise dos 40. Mas acho que pra ele não deu muito certo, não. Por ser gay, Brin, não deu muito certo. Exatamente. E tem outra... Uma coisa legal pra pensar nisso daí, é... O Sergei, ele tem dois filhos pequenos. Sim. E aí, então, uma coisa pro pessoal que se preocupa em psicologia, em sociologia, analisar. Como é que fica os dois filhos nessa perturbação familiar e num tempo da internet? Eles são crias da internet, né? Eles estão na geração internet e tudo. E, ao mesmo tempo que eles estão postando foto dos ídolos de música dele lá no Facebook e no Twitter, as crianças estão vendo o pessoal comentar o escândalo familiar do pai separando uma mulher. Pois é, é complicado. Que a mulher é isso, que a mãe é isso, que o pai é aquilo, etc e tal. Ou é complicado isso, deve ser complicado isso pras crianças. Deve. E você lembrou aí do final de relacionamento aí de... Bom, nem final de relacionamento, mas... Lá dos Clinton, né? Aqui no Google também tem uma coisa interessante, que foi o seguinte. A Marissa Mayer, que é a atual presidente do Yahoo, ela também teve um caso com outro sócio do Sergey Bin, com o Larry Page, que ela era a responsável pelo marketing do Google Maps. Aí diz a notícia aqui que pelo final do relacionamento ela foi ficando de lado, eles foram deixando ela de lado, aí ela pegou e falou, Ah, é, tá bom. Aí virou presidente do Yahoo e tá levantando o Yahoo novamente, né? Esse mundo da tecnologia tá cheio disso. A HP teve um escândalo disso, lembra? Teve, teve. Então, mas eu não sei, porque o noticiário trata disso por conta dessa demanda aí do pessoal que tem ações e fazer especulação em tudo. É uma notícia importante, que acaba mexendo com mercados. Então, é notícia de celebridade, por um lado, mas por outro, é notícia que interessa o mercado financeiro. Exatamente. Mas isso não tem colado muito nas empresas de tecnologia, como acaba causando estrago nas empresas e nos governos, né? Não sei se isso vai perdurar, vamos ver. Esse caso do Google não parece ter tido muita repercussão, não. Não, não teve, não. Eu só chamei isso aqui porque é interessante, porque tecnologia também tem babado, né? Também tem fofoca. E esse ponto de que um negócio desse aqui também influencia no preço das ações. Também influencia no preço de mercado. É, a empresa de tecnologia é uma empresa como outra qualquer. É, vai lá, tem gente namorando com gente, tem diretor que só chegou no cargo porque foi namorado de outro. Não vai pensando que é uma empresa diferente, que, oh, meu Deus, uma empresa nova e tal, tudo certo. Nada, nada, nada. Tudo é igual a qualquer coisa. Você pega as piores coisas da empresa onde você trabalha, a mesma coisa vai acontecer ali. Tem rádio corredor. É que a gente tem esse imaginário que, ah, não, porque é uma empresa de tecnologia e dá tudo certo. Não tem nada a ver. Tem suruba lá dentro, vai, tem diretor que namorou, que chifrou outro, esquece, é uma empresa comum. É, tem rádio corredor, tem tudo, cara. Tem tudo. É, o relacionamento humano é a mesma coisa em qualquer lugar. Exatamente. Bom, Giba, é isso aí. Pra essa semana aqui é isso que eu separei. Semana que vem você tá de volta. E como é que tá de trabalho? Tá tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Tranquilo. Tá bom, então, Giba. Então, cara, obrigado por essa semana, obrigado pelo seu tempo. E a semana que vem a gente tá de volta. Tchau. Acesse a nossa página do Facebook. É www.facebook.com.br Canal Vida Moderna. E curta a nossa página lá. Da mesma forma, dá um pulinho lá no YouTube. É www.youtube.com.br Canal Vida Moderna. Inscreva-se lá no canal. Você vai receber em primeira mão tudo que for postado por aqui. Tem mais uma coisa. O Twitter. Se você quiser acompanhar pelo Twitter, é www.twitter.com.br Canal V Moderna. E é o arroba canal V Moderna. Eu te vejo por aqui. Tem muitos vídeos aqui pra você assistir, pra você se inteirar. E a qualquer momento a gente tá com um programa novo no ar. Tchau. 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 O que é isso?